FC Porto-Tibes pronto a competir a Liga Timorense, mas que preparação limitada, enquanto a Itana FC garante serra tudo o jogo de água. Liga Futebol Timor-Leste é a Pocarrinho-Roronulo-Ressintolo, se a abertura oficial e a Lorenzano-Ressintolo, fulano fevereiro, né? E a primeira divisão se a abertura Rússia FC Porto-Tibes contra a Itana FC. Moloque enfrenta a Liga Futebol Epoca, né? Clube roto e a obrigação, cala o ciro-ninha preparação antes competição. Clube Rua, né? Esse abertura jogo quarta-feira, cala conferência imprensa, o rodo relata-lhe preparação durante, né? Ter treinador FC Porto-Tibes, Mirobalo Bento, que ataca, mas que o preparação é limitado, mas vai ser pronto, quando a gente enfrenta a liga, a gente vai ter condição real, e vai o Timor-Leste enfrentar. A gente vai ter condição real, quando a gente tem condição real, a gente vai ter condição real. A Liga Futebol Timor-Reste é a focaria em Roron, no Recinto Luracic, se a Liga Futebol 1ª Divisão, IHANB, competir com o Clube Sia. O Clube Rua se abertura do jogo IHANB, sexta-feira, semana-não, e a Estadio Municipal Dili, Tukuhab, Loro Krai. Dinito de Jesus Vasco Alves, reportagem das esportivas. A Liga Futebol Timor-Reste é a Futebol Timor-Reste.